Salve galera do YouTube, galera do YouTube, do Facebook, do Instagram, seja lá onde foi que esse vídeo foi parar. Eu sou Rafael Ferrares, o Mão de Urso. Bom pessoal, no vídeo de hoje, ainda na nossa série Conhecendo Cultivares, vocês vão ver hoje uma sarracênia enigmática, muito linda, muito bonita, queridíssima e cara que chega a doer. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você para deixar o seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho de notificação e para não perder os próximos vídeos, não esquece de deixar o like, você entendeu, né? Além disso, eu quero convidar você para fazer o nosso curso de plantas carnívoras clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo, um dos melhores cursos da sua vida, que vai te preparar para ser o verdadeiro expert em plantas carnívoras. Já pensou se fazer um jardim desse, né? Então você vai aprender a identificar, é tudo. Então bora lá, gente, clica no link aí, bora se conhecer um pouco mais da minha história, desse curso e tudo mais. Pessoal, bom, vamos lá, sem mais delongas. Hoje nós vamos conhecer ele. Sim, ele, ele. Ela, ou seja lá o que for, uma sarracênia que chama muita atenção. Já posso falar que ela está aqui nesse meio aqui, ó. Está escondida, não dá para ver, mas está por aqui. Uma das sarracênias mais legais e, sim, ela é uma sarracênia bem cara. Eu lhes apresento a sarracênia rubricorpora, né? A sarracênia flava ornata rubricorpora. É uma das plantas mais lindas da nossa coleção. Sim, senhoras e senhores. Eu estou tentando focar nessa jossa, mas ela não foca de tão vermelha que essa planta é. O tubo dela é exatamente aquilo que vocês estão vendo. Eu vou tentar dar um zoomzinho melhor. Olha lá. É, sim, dessa cor, toda vermelha. Eu acho que é melhor a gente pegar esse trem na mão, porque desse jeito não vai dar para focar, não. E o sol está acabando com a nossa vida aqui. Cadê o chapelão? Cadê o chapelão? Bora lá pegar o chapelão primeiro. Bora, vamos pegar o chapelão. Gente, hoje eu estou separando as coisas todas aqui. Vamos pegar o chapéu do Zé. É o chapéu do Zé Neto, olha lá, o Zé N, ó. Esse aqui é o chapéu Candará. Muito bom esse chapéu. Vou mostrar para vocês essa planta, que é uma das plantas mais bonitas e muito desejadas. entre os cultivadores de plantas carnívoras. Oi, quase escorregou. Foi. Está aqui. Ai, só não quer focar, gente, mas é assim mesmo. Ao vivo, né? Ao vivo tudo acontece. Vamos lá. Aê, pronto. Essa aí é um cultivar incrível. Claro, assim como todas as sarracênias. Tu já sabes de onde ela veio. Se você não sabe, faz o curso de plantas carnívoras que você vai descobrir de onde as sarracênias vieram. Ela é uma flava. Dá para ver aqui, ó. Como é que a gente identifica a flava? Aqui, ó. Tampinha. Opérculo. Opérculo da planta, em formato decoraçãozinho para dentro. Faz esse... Essa vortinha ali atrás, na tampinha, no opérculo. Faz essa voltinha lá, tá? Características da famosa Red Tube, que é o nome dessa planta. A galera aí já conhece ela por esse nome, né? A rubricorpora, né? Corpo vermelho, né? Ornata, né? Flava variação ornata, né? Cheia das veias. Tem umas veias lá dentro. Então é uma planta muito, 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 muito bacana. Esse tubo realmente é desta cor, ó. Ele é vermelho assim. Chega a ficar até mais vermelho. Só que ela não é uma planta que fica muito alta. Para ela ficar alta daquele jeito, ela precisa ficar dentro de estufa. Ela vai ficar grande? Vai. Ela vai ficar mais ou menos dessa altura aqui. Não cresce mais do que isso. Não passa dessa altura. Eu não sei. Aqui no Brasil, as minhas, pelo menos, não passaram desse tamanho, tá? Existem variações dessa planta, desse cultivar. Existe um que tem a boca mais amarela. Existem outros que tem a boca ali, ó. Quando eu falo a boca, é isso ali, tá? É o neck. É o pescoço, né? É mais verde. Existe um que é mais amarelado. Mais verde nenhum, tá? Então você vai ver vários diferentes, né? Tem várias variações dessa aí, diferentes. Por que que ela é uma planta tão cara? Por que que é difícil ter tantas dessas? Por que que ela não é sarracênia leucófila, por exemplo? Por que que ela não é esses outros híbridos que tem aí disponíveis? Por que ela não se multiplica tão rápido? E como todas as flavas, é uma planta que cresce igual pedra. Na verdade, a pedra cresce mais rápido do que ela, entendeu? Ela não cresce muito rápido. Ou seja, uma planta, esse indivíduo aqui, deste tamanzito que vocês estão vendo, tem aproximadamente seis anos. Tá bom pra você? Legal? Essa planta, pra ela atingir o tamanho adulto dela, vai de cinco a oito anos, pra ela atingir todas as características adultas. Ou seja, pra essa planta realmente começar a se multiplicar, ou seja, aqui embaixo na raiz, ó, aqui no rizoma, né? Fazer a multiplicação dela. Ela tem que ter, no mínimo, oito anos de idade pra ela conseguir fazer essa prova de multiplicação. Beleza? Então tá aí o porquê que é tão difícil você encontrar uma muda dessa. Porque não é uma planta que se multiplica tão rápido, assim como as demais. E aí o que o pessoal faz? Cruza ela com outra planta. Com a lata black tube, com murrays. E aí, por exemplo, cruzando com murray, olha só que coisa linda que vai ficar. Vai ficar esse negócio aqui escuro. Tem outras aqui cruzadas também, que vão ficar com uma coloração bem interessante. A gente tem a lata rubricorpora com black tube também, que fica bem interessante. Na verdade, ficou bem negra. E a gente vai mostrar ela num outro vídeo. Beleza? Então tá aí. Quando você vê uma flava, variação ornata, rubricorpora, entre aspas, red tube, que é assim que aparece, não perde a oportunidade de pegar uma planta dessa. Porque eu garanto, vai ser a melhor aquisição da sua vida. Eu não tenho muitas. Recentemente disponibilizei algumas que vieram de sementes apenas. E só. E acabou. Isso, acabou. Acabou. Free pranks in the house. Então, gente, não perde essa chance quando tiver uma sarracena assim como essa. Olha só que linda, gente. Corpinho vermelho. Tubete. Ó, bem vermelho mesmo. Olha a cor disso daqui. Às vezes não dá nem pra acreditar que ela é dessa cor, sabia? Às vezes nem eu acredito. E eu vejo ela todo dia aqui. Ela se destaca no meu cultivo. Porque só tem ela desse jeito, né? Então chama bastante atenção. Beleza? Bom, então é isso aí. Sarracênias. Sempre viciando a galera. Povo querendo fazer jardim. Povo querendo fazer um monte de coisa. Mas falta cultivar, né, gente? Não tem jeito. Tem umas plantas que tem um monte. É igual cachorro caramelo. Cachorro caramelo. Você vai ver a ninhada daquele negócio. Dá de 12 pra cima. Agora você vai ver a ninhada do Shih Tzu. Vai ver a ninhada do York. Dá dois. Né? Olha que raiva, né? O caramelo dá um monte de cachorro. É a mesma coisa, gente, com essas plantas, né? Algumas aqui. O nosso York, né? O nosso Shih Tzu. O nosso Shar-Pei. Dá dois no máximo quando dá. Agora vai ver ali as Murray da vida lá. Chega a encher a bacia. Vai ver essa racena albina. Que inferno que vira. Quer ver, ó? Olha isso aqui. Inclusive, isso daqui é um cruzamento dela, tá, gente? Que a gente vai falar num futuro próximo. Numa galáxia não muito distante. Bem como esse daqui também, ó. Dessa cor. Não, não tá morrendo. É a cor dele mesmo. É negro. E olha aí a Sarracenha albina. Que inferno que vira esse negócio. De tanto que tem. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sem cortes, hein? Não teve edição. Não teve corte nenhum nele aí. Vocês viram a Sarracenha. Ornata. A Rubri Corpora. Vugo Sarracenha Red Tube. Uma planta muito legal. Que eu garanto que você adoraria ter aí na sua coleção. Ah, é. Eu não falei o preço, né? Rafa, mas é caro. Quanto chega a custar uma muda dessa? De 150 pila pra riba. Sério? Opa! A mais barata que eu vendi até hoje foi 150 conto. E ainda pode variar. Ela pode passar de 200 conto, dependendo do tamanho do cultivar que você quer. O louco, cara! Então, se prepara. Prepara o morso. Porque você ainda vai gastar muito com plantas carnívoras. Elas vão te fazer feliz. Mas quando chegar a fatura do seu cartão... Um beijo! Um queijo! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.